Esta bolsa do Erasmus, que é uma bolsa de curta duração da Universidade de Lisboa, que foi por eles providenciada, acabou por vir no seguimento daquilo que seria a especialidade de um dos investigadores aqui da Universidade, que é um especialista em meta-análise, que é uma técnica estatística muito avançada e que eu queria desenvolver no âmbito daquilo que é o meu doutoramento. Então, uma vez tendo a oportunidade de poder escolher uma universidade parceira da minha universidade para fazer Erasmus, eu acabei por escolher a Universidade Isabel I, exatamente para poder estar aqui uma jornada de duas semanas com o investigador, que é o Adriane Garcia Valverde, e tenho estado aqui com ele a aprender exatamente essa técnica estatística. A experiência está a ser muito boa, não somente pelo Adriane, que é de longe um investigador muito bom, com grande capacidade e que me tem ajudado muito no meu desenvolvimento, mas também por toda a atmosfera aqui vivida, de facto, aqui a Universidade tem um grupo de investigadores muito jovem, com um grande potencial também, e o facto de ter um ambiente muito próximo, também por via de ser uma universidade online em que os professores acabam por estar aqui todos muito próximos e têm muito tempo de partilha, acaba de ser uma experiência muito enriquecedora porque tenho conseguido partilhar tempo com todos eles, e não só com o Adriane, claro. Sim, eu recomendaria principalmente para os meus colegas de doutoramento, acho que é uma experiência muito enriquecedora, principalmente para eles, porque o facto de a faculdade ser muito próxima e toda ela inserida aqui na Universidade com outras faculdades também muito próximas, e do ambiente vivido de ser jovem, a cidade ser uma cidade muito bonita e também que nos acolhe bem, portanto as pessoas são simpáticas e isso também é bom e importante, a língua não é difícil de aprender e as pessoas tentam mostrar alguma disponibilidade para isso, portanto sem dúvida que sim, principalmente a colegas de doutoramento, eu recomendaria virem a nesta Universidade de Fazer Erasmus.